Olá, eu sou o Max. Na verdade, Max Meliana, meu nome é muito engraçado, na verdade é uma longa história. Tipo, eu vim da Itália, mas na verdade eu vim pra se prostituir no Brasil por 20 reais a hora mesmo. Igor, pra parar! Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Max. Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Power, ele é o Guido, nós somos o Power Guido. Pra quem entendeu, foda-se, quem entendeu. Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Max, esse é o Thomas. Turbando. Não entendi. Tá bagunçado? Não. E hoje, o assunto do nosso vídeo foi mandado pelo Twitter. Igor, tem alguma coisa a dizer? Nada a declarar. E é isso aí pessoal, o assunto do nosso vídeo hoje é sobre tipos de risada. Uma mais ridícula que a outra. Tipo aquelas piadas que você ri da pessoa que tá rindo e não da piada. Porque pra mim, risada, na verdade, nenhuma é bonita, né? Tem aquelas pessoas que... Aquelas finas. Não é a minha mãe rir assim? Não é a falsidade. Mãe. Então vamos começar com um tipo de risada, que é a risada é, guarda. Ai tipo, eu conheci uma menina na semana passada, que ela tem uma risada, assim, a risada é até que é normal, mas o gesto que ela faz... Risada dumbo essa. Oi? Tira a mão dessa orelha. Outro dia eu me deparei pra uma risada, nunca esperei ver isso na minha vida. Estranha, né? Risada epilética. Era uma amiga minha, na verdade. Era uma amiga minha, na verdade. Ela tem uma risada muito estranha. Viado. Tipo de risada. Agora, travesti. Ai, bicha! Eu não acredito! Na verdade, o Max, ele não travesti, ele nasceu mulher e ele se veste homem. Na verdade, não tão homem assim, né? Isso era assunto de outro vídeo. Aquele que a gente ia contar que você tem no micropênis. Eu não acredito! Estou demitido. Risada dois amigos viados conversando. No momento da hora. Risada de dois advogados. Engraçado. Essa foi boa. Gostei, gostei. Foi boa, foi boa. Eu faço desculpas se a gente ficou sem criatividade, mas a gente... Você ficou sem criatividade. Você ficou sem criatividade. É, só eu tenho criatividade. Eu sou melhor que você. Então, faça. Solta a Crazy Love aí. E aí Eu sou melhor que você. Eu espero que você. Eu quero que você, bebe. Tudo bem! É um dia, tudo bem. Tudo bem! Um, dois, três, quatro! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL